Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui pra mais um unboxing e hoje um modelo da Mormay. Olha só esse modelo, deixa eu abrir a caixa aqui. Aqui a gente tem a garantia, né? E manual de instruções aqui, ó. Deixar aqui de lado. E aqui a gente tem esse lindo relógio, olha isso. Modelo mais esportivo, deixa eu deixar a caixa aqui de lado. Tirar ele aqui do pezinho. Esse modelo tem alarme, cronômetro, tem várias funções pra você aproveitar mesmo. Colocar ele aqui no braço pra vocês darem uma olhada. Muito bonito esse modelo, mais esportivo, tá vendo? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre ele, já deixa aqui embaixo, será um prazer te responder. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. É muito importante pra gente saber se esse vídeo tá fazendo sentido pra vocês. E você que é do YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.